Uma pitadinha a mais de carinho, no arroz quentinho, no tempero do feijão No jantar em casa, um queijo, um vinho, um fim de semana cheio de emoção Tudo é especial quando a gourmet de coração Ovo Láctea ao Leite, número 15, 14, 80, Bombom Garoto, 5, 49, Bicanha, 19, 90 Estela Atuado, 175 ml, 2, 5, Papel Neve, Leve 12, Pague 11, 10, 90 Super Nosso, gourmet de coração Tchau